rapaziada, o sol já tá amarelando, tá amarelando mais 15 ou 20 dias, sei lá, hein o campo vai abrir aqui, ó, eita, é nóis buscando, hein esse lebrão, rapaz, tô até vendo bom dia, boa tarde, boa noite vou falar um assunto meio delicado aqui, gente deixa eu dar aquela tossidinha básica de sempre um assunto delicado que o pessoal tem a galera que gosta de vir trocar ideia comigo ali, né com questão de caça e coisas e um falou uma coisa que eu fiquei pensando, mas é mesmo enfim, bora lá deixa eu pegar nossa pantera aqui, pessoal pra tentar mostrar direitinho aqui, agora sim aparece ei, Márcio, é assim, é toda arranhada, é, mas vocês sabem, ela é máquina, né bora lá então, que é o seguinte o cara falou assim, Márcio, tu fala que o teu canal é de caça, mas tu não é do tiro esportivo né, tu fala que tu não é do tiro esportivo, mas tu é do tiro esportivo, cara e eu fui lá e falei, mas por que eu sou do tiro esportivo? porque tu faz a mesma coisa, né, só que diferente queira ou não, por mais que tu caça, né, e tu mostra que tu se alimenta realmente e tal, tudo, né, tu é do tiro esportivo também porque a caça, tu calcula a distância, né, tu se preocupa, tu mede a distância, tu calcula tu faz os cálculos e faz o disparo, e faz o abate com êxito muito obrigado por essa colocação, né e ele me falou também assim, ó, aqueles vídeos que tu fez lá, que tu pegou um pet um petzinho, e tu foi jogando, foi jogando, foi jogando aí tu tirou, tu mediu a distância, depois tu foi e acertou o disparo ali, ó, isso aí é tiro esportivo, cara, né e eu fiquei, não, mas eu acho que não, tiro esportivo é diferente, não e aqueles limão que tu jogou lá, as laranjinhas tu não jogou três laranjas, foi jogando, foi jogando tu não fez os três disparos e tu acertou cara, é tiro esportivo tu faz um cálculo, né tiro esportivo em si, não sei o que, isso aqui tá bom, tá bom, tá bom, tá bom em cima disso, né não foi só ele, mas uns dez assim a gente tava conversando, trocando ideia sobre essa polêmica aí que deu com a Bimon Heider, é isso? Heider? 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 Lá Márcio, o que que tu acha? Ele disse, cara, eu tô por fora porque eu não visito, né, eu não visito então por cima o pessoal falou que um fez um review, deu tanto de joule outro fez um review, deu tanto de joule, né e eu só fiz uma pergunta só fiz uma pergunta, tá, deixa eu entender esse que deu mais joule, usou qual chumbo? né, ele falou, usou tal chumbo e o que deu menos joule? usou tal chumbo mas ele tava na máxima potência? Sim, foi na máxima potência na hora eu peguei a visão peguei a visão na hora com isso, cara certo? Então, vou dar meu humilde opinião pra galera que gosta de vir aqui perguntar pra mim né, e eu insisto em dizer que eu não sou canal de review né, é um canal de caça, mas minha opinião sobre isso é a seguinte, gente vocês, espero que vocês entendam aqui de primeira, beleza? há três anos atrás eu falei eu escrevi na comunidade dois anos atrás, três anos atrás eu escrevi assim qual que é mais letal? Promax a 300 metros por segundo numa asa branca, né? qual que vai ser o mais letal pra derrubar ali? uma asa branca Promax a 300 metros por segundo ou Thunder a 270 metros por segundo? né? por incrível que pareça a maioria foi no Promax foi no Promax é óbvio que o Promax a 300 metros por segundo se ele der a minha como é que diz? precisão ele vai abater vai passar rápido pela asa branca? vai vai passar rápido que é um raio provavelmente ela nem vai sentir e ela vai sair fora e vai cair à frente mas o Thunder o Thunder com menos velocidade vai ter mais joule mais energia batendo no corpo dela bem provável que vai derrubar bateu ela vai cair estão me entendendo? seria o joule 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 deu pra entender então que um que deu menos joule usou um chumbo mais leve mais leve o outro que usou um chumbo mais pesado deu mais joule é isso que tem pra falar gente não tem é isso e realmente é isso tá? chumbo mais pesado claro que é bem diferente se eu pegar o Pro Max e atirar a 300 metros por segundo vai dar não sei quantos joules mas se eu pegar o Thunder e der 200 metros por segundo talvez não dê tanto joule igual ao Pro Max vocês me entenderam? é muita diferença de velocidade né? pra vocês entenderem gente olha só a Pantera no início pessoal no início aqui a configuração dela o Adailton José ela fez numa configuração pra mim 260, 270 120 bar na reguladora quando veio aqui pra mim a minha necessidade pra caças maiores caça grande gente eu pensei cara 260, 270 metros com chumbo de 18 pra mim não vai dar certo né? eu preciso de mais joule tá me entendendo? com chumbo de 18 260 metros 270 eu preciso de mais joule o que que eu fiz gente? eu mexi na reguladora aqui o dela que era 120 eu botei o máximo que deu ali cara foi pra 150 160 bar com as arruela que eu tinha arruela prato 160 ok? a mola gente que tinha aqui ó que era digamos 8 centímetros ou 10 centímetros com fio de 1,20 ou 1,30 1,40 não lembro eu troquei a mola do martelo beleza? ali ó eu botei uma mais grossa com fio de 1,60 e um molão desse tamanho cara porque ela não tem ajuste não tem ajuste o que que acontecia pessoal? aumentou um pouco a velocidade? aumentou mas ficava um eu senti que tinha algo errado ali cara que eu olhava eu fazia o disparo o chumbo saia e ainda tava saindo fumaça cara eu rapaz com o tempo com a experiência um pouco eu fui vendo cara eu tô desperdiçando o ar né? por mais que esteja muito alta a reguladora né? tá tipo é como é que eu vou dizer pra vocês? é apertando eu não sei dizer a palavra gente né? resumindo isso que eu falei com o tempo trocando ideia com a Deutro José lá conversando disse não Márcia assim ó a tua disparadora não é redimensionada não é redimensionada o teu transfer o furo do teu transfer aí é 4 milímetros só é 4 milímetros né? tem que fazer um trabalho de redimensionar o cano o cano tá? o furo aqui do teu cano não é da autoflux ele é 4 milímetros isso tem que ser aberto tem que ser aberto vamos abrir tem que abrir isso aí com o tempo foi feito e outra coisa não tinha pré-câmera maior não tinha hoje família hoje pra vocês terem ideia cano com autofluxo né? autofluxo transfer D4 pulou pra quase 7 milímetros cara D4 milímetros você pulou pra quase 7 milímetros transfer e disparadora redimensionada mais essa pré-câmera com 120 bar pessoal atinge os 300 metros por segundo vocês estão me entendendo? atinge 300 metros por segundo com chumbo de 18 pra vocês terem ideia do trabalho que foi feito aqui né? então não adianta tu forçar muito esguelar muito ali ó sendo que não vai eu não tenho como explicar isso gente pra vocês mas tem que ser feito um trabalho e eu digo 100% pra vocês se a Pantera aqui ó tá? se eu botar o Pro Max dela eu não tenho cronógrafo pessoal hoje eu não tenho cronógrafo ainda mas um dia eu vou mostrar pra vocês bem provável que o Pro Max aqui na Pantera do jeito que ela tá agora o Pro Max vai pra 330 340 metros por segundo com esse trabalho que foi feito tá? é isso se eu botar o Thunder nela aqui ó do jeito que ela tá aqui agora ela é bem provável que ela me dá aí 64, 65 joules é isso né? bem mais do que o Pro Max então minha humilde opinião sem querer ser um entendido sem querer alguma coisa pelo que eu uso aqui um pouco de conhecimento nessa questão aqui pra caças maiores gente é óbvio que se você atirar um chumbo Pro Max a 280 290 metros por segundo ele vai dar X exemplo 25 30 joules sei lá 35 joules tá? 40 joules não sei beleza? a 280 metros por segundo mas se você botar um chumbo mais pesado o chumbo de 280 que é o Pro Max um chumbo mais pesado se cair pra 260 com certeza vai dar mais joule o joule vai subir vocês estão me entendendo? vai aumentar aí 15% 20% de 30 joule vai pular aí pra 40 e poucos joules quase 50 certo? disso eu digo pra vocês 100% fato beleza? conseguiram entender? ótimo então tamo junto e até a próxima família valeu!